Apenas foi a D, Rowley. Cai, você tá dando a P, seu infeliz. Não, não! Você é a piada aqui! Mano, por que a gente dorme 8 horas por dia e o resto do dia a gente trabalha? Que garante que, porra, 8 horas de sono rendam 16. Por que a gente não pode só dormir 12 e trabalhar 30? Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora! Ata lá, G! Mano, a pergunta é, ele morreu, quitou e reconectou, ou ele caiu? A pergunta é, o país que mora é uma merda, mano. A net caiu aí mesmo? Não, peraí, isso aí é... O cara paga o robo da cara pra uma internet de merda, velho. Mano, é muito azar, cara, na moral. Pensa assim, ela caiu, mas ela voltou, velho. Mano, é frustrante, e é fibra, tá ligado? Que merda, mano. E é fibra, velho. Isso aí tá mais pra água com músculo, velho. Cara, matar o cara fake é pior que, sei lá, mano. Chupa aqui, cachorro morto. Caralho. Eu de pike. Lá, arrasca 14. Olha a nova contratação do Flamengo. É isso, Tirano, bota pra fora, velho. Não segura esse tilt aí dentro de você, não, mano. Não, 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 não. Sei lá, não, velho. Bota pra fora. É que nem o povo. É. Não serve pra bossa nenhuma. Isso. Fala mesmo, velho. Pera, ela não tá com a runa de fazer o x-scadeira, velho? Tá aí Tirano, relaxa, você tá no meu pano, irmão. You are in my pano. Vai, seu filho da... Aperta R. Sou ruim, sorry. Cara, eu não quero que você seja bom, eu quero que você aperte R. O link do cara é LeBlanc 1987, velho. O cara comprou uns itens aqui. Boa, Zé. Jogou muito bem, parabéns. Tirano. Estou bom, mano, eu tô farmando aqui. O valor é ruim, tá ligado? Então é, whatever. Pô, achei que a Kaiça ia fazer AP, velho. Eu preciso saber se você já tá mais aliviado. Tirano contra a bola esse merda, é verdade, né? Ainda mais quando você tá jogando e sua internet cai. Se a internet cai, no meio da troca, a bola te mata. Mano, bone esses desgraçados aí que estão tentando a gente lutar, velho. Não deixa não, Tirano. Fiz o drag pra você, Tirano. Pra você tankar aí o duelo. Vai, Tirano, bate! Bate, bate, Tirano, bate! Caralho, foram muito pulados. Caralho, Zé da U. Caralho! O cara me smitou. Burro. Bate nele, bate nele. Vai, vai, bate, bate, bate. Bate o gostoso. Vem, 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 vem. Tá sem ulti, tá sem ulti. Bate o gostoso nele. Tem que matar. Morri. Faz Aralto, faz Aralto. Aralto, mano. Aralto. A, R, A. A, R, A, U, E, A. Aralto. Cessola, Cessola, pelo amor de Deus. Tira, Ranu. Meu Deus. Do jeito que você falou, eu achei que ele não tinha ulti, né, Pimenta? Não. Se ele não tivesse ulti, eu teria falado. Ali não tem ulti. Cessola, Cessola. Tira, Cessola. Vem, já acabou as brics? é cadê o chin velho mano o cara me untou e porra foi dizimado essa é boa essa é boa cara você podia fazer ap né amigão da lojinha também para aí pronto o maluco fuma um sl velho como o rabo tira meu bot é muito ruim parabéns tira enquanto você trola aí eu mato aqui vai ser esse pé dos caras aqui você podia fazer o arauto né velho cara vou testar fazer o mood primeiro item tela 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 vamos ver a play monstro tem pimenta lenda mano ele cagou em toda play cara que pariu velho vou tirando soldado para o doga show de vôlei caí de novo pimenta nossa caralho mano ta foda mesmo caíu lag foda quando cai ai meu ouvido mano parecia aquelas minas que cantam álcool vamos baron vamos baron que você ta fazendo ai mano para o cara para de fumar vamos matar o gp aqui vai dar o barril vai dar o barril cara vai dar o barril cara vai dar o barril cara pimenta né meu parceiro apenas apenas cara não tinha que fazer mano eu tenho que fazer sempre tem velho e já vou começar te reportando depois desse jogo antes de me reportar pega cheiro tá bom eu nem conto já peguei já já peguei já bobinho peguei na mei filha digita ai pimenta ah não a conta que ta jogando ah essa conta aqui não vale pô é smurf ó dg não trola quem trola nos dragões é tu ah tá pô por isso que a gente já tem dois né ó vamo roubar vamo roubar morrer aqui é ba... o que eu vou roubar a vida desse filha da p*** o que eu tenho vamo ah ah não oh meu deus tira oh meu deus tira oh meu deus tira oh meu deus tira você é o melhor jogador do Brasil oh meu deus tira Tirando, boys! Tirando, andy botando! From Brazil! Thank you! E aí, vamos para ou você vai continuar trolando? Mata ele! Vai, Pimp! Já matei, já! Just do it! Pimp, man! Oh, motherfucker! Oh, motherfucker! Tô bem, Sérgio. Só tô menos na real. E aí, vamos para? Oh, de nossa, calma! Oh, se o Liv é aqui... Imagina um cenário onde eu perco o Baron. Não existe. Olha só que calmeda que eu dei. Mas tá bom. Salve, Isabelle. Qual que é o nick dessa Isabelle aí? É Munhoz? Sim, por quê? Ah, porque eu tenho uma bola de cristal, adivinha aí. É tão namorado? É. Foi mal. Relaxa, é só um só. Você mandou um foi mal, tipo, caralho, foi mal. Eu acho que brinca. Eu acho que brinca. Que filha da... É, como é que eu dei double kill, velho? Mano, eu dei double kill sem fazer nada, velho. E também... Bota na minha conta tirando, carreguei você. Perfeito. Então, esse jogo foi mérito do Lessing, velho. Ele me ajudou. Fácil, rapaziada. O Doga Show, pode dropar mais. Tá bom? Oh, porra. O que é isso? Dropa Show? O que é isso? O que é isso não? Faker. Já, já tem mais. Vamos ver um craque em ação agora, mas esquecido que eu pebei. 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 Peleme. Peem. Peem. Peem.